Nós queremos receber a todos vocês, familiares, amigos, padrinhos, com muito carinho, e dizer a vocês que estamos muito felizes essa noite, por estarmos juntos para celebrarmos essa união tão esperada de um casal inacreditável. E agora eu vou deixar, mas você me encontrou, você me encontrou, você me encontrou, eu sei, eu sei, eu sei, eu quero iniciar falando com vocês algo que é de suma importância nos dias de hoje. Eu quero falar de tempo. E o tempo, ele tem diversas formas de agir. O tempo, a palavra do Senhor diz que ele é usado como relógio de Deus, para que determinadas coisas propostas no nosso coração aconteçam no tempo de Deus. E o tempo, a palavra do Senhor diz que ele é usado como relógio de Deus. Como foi falado de tempo, eu creio que há um tempo determinado para todas as coisas. E Deus escolheu o tempo certo de me apresentar para você. E nós fomos apresentados no momento certo para que tudo acontecesse conforme Deus quis que acontecesse. Você na minha vida é muito especial, é mais do que eu já sonhei. Eu realmente quero fazer você muito feliz. Muito feliz mesmo. Obrigado. 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 Tchau. Tchau.